Olá pessoal, eu sou o Akira, aprovado em administração no concurso da SISP-SEC no ano passado. Venho aqui convidá-los a participar do Aulando Bizu, que vai ter no curso do CEPREI, nos dias 3 e 4 de setembro. Recomendo muito esses dois dias de aula, vários Bizu, com professores gabaritados, com certeza muitas gaibotas da prova, que eles vão contemplar esses dois dias de aula. No ano passado eu participei do Aulando Bizu e algumas gaibotas apareceram nesses dois dias. Então, seguem o planejamento, acreditem no estudo, que o sonho é possível. Estou aqui na SISP-SEC, aqui atrás, e bons estudos a todos.